do Hospital da Guarda. E agora a altura para a entrevista deste jornal diário. O meu convidado, José Marques Aranha, é especialista em sistemas de informação geográfica. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo a este jornal. Temos ouvido por parte do Governo afirmações que nos dizem que os meios que estão a ser encaminhados para o terreno no combate aos fogos florestais são os mais adequados, que têm também elogiado o trabalho da Proteção Civil. O Primeiro-Ministro já veio dizer que não há um desinvestimento na própria Proteção Civil, mas nós continuamos a assistir a uma situação de calamidade em todo o país e hoje mais uma morte a registar-se, sim, qual o todo neste mês de agosto. Afinal de contas, o que é que está a falhar na sua ótica? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de acrescentar que sou engenheiro florestal e especialista em engenharia florestal e sistemas de informação geográfica paralelamente. Efetivamente, os meios de combate são adequados. Tem sido feito muito investimento no combate aos fogos, mas o que acontece é que não tem sido feito investimento no ordenamento das nossas matas, nem tem sido feito investimento principalmente na franja entre as zonas urbanas rurais e as zonas de floresta e de mato. E o que acontece é que esta falta de ordenamento tem feito acumular muita biomassa florestal nas nossas matas e que em situações de elevada temperatura e baixa umidade atmosférica são muito propícias a incêndios e, portanto, por maior que seja o investimento e os meios postos à disposição para combater esses fogos, a falta de ordenamento origina estas catástrofes e estes fogos que duram há mais de uma semana. Portanto, podemos concluir que a grande causa é mesmo a falta de prevenção. Há aposta na prevenção. Exatamente. Portanto, nós estamos a trabalhar, nós, quando digo nós, digamos o Estado português, tem estado a trabalhar essencialmente no combate quando deveria trabalhar essencialmente na prevenção. Porque os fogos florestais não se combatem, evitam-se, principalmente durante o inverno, porque senão temos estas situações todos os anos. Portanto, se nós investíssemos no ordenamento florestal atempadamente, podíamos reduzir significativamente estas catástrofes. Eu recordo que em 2003 chegou-se a elaborar um livro branco, em 2007 e 2008 houve conselhos de ministros extraordinários. Este ano o que é que o governo tem feito? Portanto, este ano aquilo que se fez, e não é propriamente agora em 2013, o que foi feito até ao fim de 2012 foi juntar os planos municipais de defesa contra incêndios feitos a nível concelhio, posteriormente reunidos a nível distrital e, ainda mais posteriormente, enviados para o comando central, digamos assim. Portanto, existem todas as ferramentas para se saber quais são as zonas que estão em perigo. Existem as ferramentas e os dados para se saber quais são as zonas mais vulneráveis, mas, infelizmente, ficamos só pelas intenções. Não passamos à prática no que vem preconizado nesses planos. Sr. Doutor, nós podemos dar aqui exemplos. A Serra do Caramulo está há uma semana a arder. Zonas também como o Jerez, a Serra da Estrela, são áreas protegidas que continuam a arder todos os anos. Algumas já arderam mesmo seis vezes seguidas em dez anos. Exato. Portanto, a recorrência do fogo em algumas dessas áreas é num período muito curto. O que acontece, mais uma vez, é que a gestão das nossas áreas naturais não está de acordo com a gestão florestal e aquilo que nós, engenheiros florestais, preconizamos para gerir, mas sim com a gestão do ponto de vista do ambiente e da natureza. E nós não podemos querer ter dois proveitos no mesmo território. Portanto, fazer a gestão florestal que obriga a uma movimentação e a mobilização de pessoas nas matas para fazer cortes e limpezas, muitas vezes não está de acordo com os planos de manter as áreas naturais no seu estado selvagem, digamos assim. E a falta de ordenamento e a falta de limpeza origina estes fogos que nós vemos todos os anos, infelizmente. Um trabalho que cabe também às autarquias, aos municípios e que têm falhado nesse âmbito. Não, os municípios têm os meios, mas a limpeza e o ordenamento florestal são extremamente dispendiosos do ponto de vista monetário. E, na minha opinião, enquanto nós não valorizarmos a biomassa que sai dessas limpezas e, portanto, não atribuirmos algum valor a essa ação e tentarmos que haja um plano nacional de limpeza e gestão e depois se atribua às autarquias locais, passando a redundância, a ação de limpeza vai ser sempre muito difícil de conseguir efetivar os planos. Portanto, era preciso que houvesse mais investimento financeiro na prevenção e menos no combate. E assim saímos todos a ganhar. Muito bem. Aqui fica a sua gestão. Sr. Doutor, agradeço a sua presença neste Jornal Diário. Foi um prazer estar aqui connosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Porto Canal. Muito obrigado.